Uma das melhores técnicas de estudo disparada é responder questões. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Vários estudos já comprovaram isso cientificamente. Só alguns exemplos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Mas tem outro detalhe. Essas questões devem ser comentadas. Porque se você responder uma questão, errar, e não tiver um comentário, não tiver uma resposta pra você depois aprender com seu erro, não adiantou nada. E é melhor ainda se essas questões forem separadas por nível de dificuldade. Então, as questões fáceis pra você começar, as questões médias pra você treinar um pouco mais, e as questões difíceis pra você ver se realmente aprendeu aquele assunto de verdade. Seria muito bom se existisse um material assim, né? Seria não. É muito bom. Matemática para o Enem em 30 dias. São 190 questões de matemática sobre os principais temas que caem na prova do Enem, separadas por nível de dificuldade e comentadas. Uma a uma. E detalhe, de graça, é só você entrar no site solmi.com.br, que tá aqui embaixo na descrição. Coloca o seu e-mail que a gente envia rapidinho, tranquilaço. Mas também não adianta nada você ter um bom material com questões se você não tiver uma estratégia pra estudar com essas questões, certo? E é sobre isso que a gente vai conversar... agora. Ó, e se você quiser responder essas questões do livro, a gente criou um grupo no Telegram pra vocês ficarem discutindo lá. Também o link tá aqui na descrição. E se você ficar com dúvida em alguma questão, mesmo lendo o comentário, avisa aqui nos comentários ou manda o direct lá no Instagram, que a gente vai pegar essas questões mais complicadas e vai postar o vídeo delas aqui resolvendo, tá? Pra você entender perfeitamente. Então aqui a gente tem coisas que você sim deve fazer e aqui coisas que você não deve fazer, tá? Vamos falar aqui devagarinho e você tenta aplicar isso na sua rotina de estudos da melhor forma possível. Primeira coisa, você deve ter foco. São 30 dias pra prova do Enem, não dá pra você sair estudando tudo. Você tem que focar em alguma coisa. Focar em o quê? Aquilo que é mais importante na prova. Eu não vou ficar estudando logaritmo se vai cair uma, duas questões de logaritmo. Eu vou estudar o quê? Regra de 3, que é a maioria das questões. Eu não vou ficar focando, minha atenção, em PA e PG. Se função é muito mais importante. Se porcentagem é muito, muito, muito mais importante. Entendeu? Você tem que ter foco. Outra coisa, você deve criar uma meta diária. Meta o quê? Diária. Sim. Você pode responder, por exemplo, 10 questões por dia, 20 questões por dia. Aí é você que vai decidir, tá? Isso vai te ajudar a criar o hábito de estudar todos os dias e fazer de tudo pra cumprir aquela sua meta. E aí se você colocar uma meta de 10 questões, terminei a 10 questões. Acho que estou tranquilo? Dá tempo de estudar mais um pouquinho? Faz mais um pouquinho, faz mais umas duas, três, quatro, cinco, tá? É isso que vai fazer você ter um bom resultado nessa prova, beleza? Você também deve, ó, fazer a questão. Fazer. Sim. Como assim fazer a questão? Isso é óbvio, né? Eu tenho que fazer a questão. É porque tem um detalhe. Você vai pegar uma questão difícil, não vai conseguir saber como fazer na hora, não vai ter ideia de pra onde vai, mas você vai ter que fazer essa questão. Mesmo que seja errado, faça. Faça. Pense, lógico, você vai raciocinar, você vai se esforçar, mas, ó, faça a questão, nem que seja errado, tá? Se esforce. Porque depois, quando você for olhar o jeito certo de fazer, quando você for buscar a teoria pra responder aquela questão, aí você vai se ligar. Aí você, seu cérebro vai ligar os dois pontinhos, ele vai tá assim, ó, o cérebro vai tá meio doido, assim, não sei, não sei como é que faz a questão. Aí ele vai ligar as sinapses e vai fazer assim, ó, ligou. Quando ele ligar, vai ser o clique. Aí você, ah, entendi a questão. Entendi. Porque agora, eu sei como é o jeito certo que faz, tá? É essa a ideia. Por isso, você não pode se preocupar se errou. Fica tranquilo. Errei? Tranquilo. De boa. De boa. É agora que eu vou aprender mais. Porque se eu acertar a questão, ah, não aprendi nada novo, eu já sabia fazer. Se eu peguei a questão, fiz rapidinho, beleza. Aprendi aquele assunto ali. Mas eu não aprendi nada novo. Quando eu erro e eu faço, aí sim eu aprendi alguma coisa nova. Outra coisa que você tem que ter, ó, é um caderno. Aqui, ó. Caderno. Mas não é um caderno qualquer. Nesse caderno, você vai anotar aquilo que você aprendeu com cada questão que você respondeu, tá? Peguei uma questão, errei, não consegui fazer, depois fui lá, busquei a teoria, busquei a resposta, consegui entender, consegui resolver. Você aprendeu uma lição com aquela questão. Você vai anotar no seu caderno. Mas esse é o seu caderno das lições que você aprendeu com cada questão. Na hora de revisar, vai ficar muito mais fácil. Porque vai estar tudo lá no seu caderninho, só aquelas coisas que você mais teve dificuldade, escrito do teu jeito. Então, assim, é o caderno ideal pra você. Esse caderno aqui é ideal, exatamente, pra você. Então, faça ele e anote tudo direitinho, tá? Isso vai te ajudar muito na hora de revisar. Muito. Agora, você não deve começar pela teoria, teoria, e depois ir para as questões. Não faça isso. Faça o contrário. Comece pelas questões, depois vai pra teoria. Mesmo que você não saiba nada do assunto, tá? Ah, vou fazer questões de probabilidade, mas eu nunca vi nada de probabilidade. Vá para as questões. Por quê? Quando a gente responde a primeira questão, mesmo que responda tudo errado, você vai ter uma noção do que que tá faltando pra responder aquela questão. Porque você vai tentar fazer, vai travar, vai saber nem pra onde vai, e aí você vai ter uma noção. Então, peraí, tá faltando alguma ferramenta aqui, alguma ideia que eu não sei, pra resolver aquela questão. E aí, quando você for, ó, lá na teoria, lá na videoaula, lá na apostila, no livro, qualquer coisa, você vai buscar que ferramenta é essa que faltou pra eu resolver aquela questão. Aí, seu cérebro vai muito mais direcionado, seu estudo vai ser muito, muito mais eficiente. Vai ser um estudo de muito mais qualidade, entendeu? Então, ó, primeiro questão, depois teoria. O seu estudo vai ser muito mais respondendo questões do que lendo a apostila, do que vendo videoaula, tá? É isso aqui que vai fazer você melhorar sua nota muito, muito mais rápido. E outra coisa que você não deve fazer é tentar um pouquinho, tentar, e depois, aí, o quê? Olhar a resposta. Você tentar um pouquinho a questão e depois já ir olhar a resposta. Não faça isso. Não faça. Porque, quando você olhar a resposta, você vai ficar com aquela ilusão de que entendeu alguma coisa, mas não entendeu. Você vai ler e vai achar, ah, entendi. Não, não entendeu, não. Porque se tiver outra questão parecida, você vai errar, tá? Você tem que tentar, mas tentar de verdade. é se esforçar, é passar um tempo ali quebrando a cabeça naquilo ali. Não é assim. Ali a questão, ah, não sei. Ah, eu acho que é 10. Aí vai lá, marca 10, vai pra próxima questão, erra, não vai adiantar nada, tá? Você tá se enganando. Eu já vi gente fazendo isso aqui, tá? Aí era gente assim que respondia 100 questões, 200 questões, só que no resultado da prova a gente via que a pessoa não sabia de quase nada. Então, volta naquela ideia de quantidade e qualidade. Você quer o quê? Quantidade de questões? Quer muitas questões? Ou você quer qualidade? Poucas questões, mas muito resultado com aquelas poucas questões. Ou seja, muito aprendizado, muito aprendizado com aquelas questões. É esse o principal objetivo de estudar com questões. É a qualidade do seu estudo. E outra coisa que você não deve fazer, ó, é estudar sem parar. Ó, tá pequenininho aqui, ó, mas eu vou ler, ó, estudar sem parar. Passar duas horas, três horas direto sem parar. Não faça isso, tá? Não faça isso. Faça pausas. Pausas. Estuda 25 minutos, para por 5 minutos. Estuda mais 25, pausa por 5. Ou então 30 minutos, 30, 30, você escolhe o tempo, tá? A ideia aqui é, o nosso cérebro não consegue se concentrar por muito tempo. Isso é normal, completamente normal. Então, você tem que ajudar ele. Ajude ele a te ajudar. Passa pausas. Nessa pausa, você pode, vai beber uma água, caminha pela casa, faz qualquer coisa, deita um pouquinho e volta. e depois volta, tá? Porque assim, você vai conseguir, você vai achar que está perdendo tempo, mas não. Você vai deixar o seu estudo, talvez com menos tempo, mas com muito mais qualidade, tá? Sempre busque pela qualidade, não pela quantidade. O que vai fazer a pessoa passar, não é aquela que estudou mais tempo, não. É aquela que estudou o mesmo tempo, ou um tempo bem menor, mas com muito mais qualidade naquele tempo ali. Por exemplo, se concentrar, na hora que você estiver estudando, pare de ficar usando o celular, pare de ficar se distraindo com qualquer outra coisa, vá para um lugar silencioso e estude ali de verdade. Então, quando você for estudar, estude. Quando for fazer outra coisa, faça outra coisa. Não fique fazendo tudo ao mesmo tempo, não, tá? Tenho certeza que se você fizer isso aqui, o seu resultado vai melhorar muito mais rápido. Espero que você consiga aplicar essas ideias aqui no seu estudo diário. E se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você for responder alguma questão lá do livro e ficou com alguma dúvida, porque a questão é muito complicada, lê o comentário e mesmo assim não entendeu, avisa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!